Eu não me amarei, eu não me amarei, eu não te amo, por isso hoje eu acordei com a vontade Stockada de mandar por isso ao delegado Te bater na porta do vizinho, pegaram o dia, que veio a ouvir da padaria Hoje eu acordei com a vontadeλλada de mandar por isso ao delegado Te bater na porta do vizinho, pegaram o dia, que veio a ouvir da padaria Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Estava só, sozinho, a solidariedade do palestrinho, a senhora de talimante. Estava magovoro das mortes, que o palhaço do circo da sorte. Estava magovoro da virtues de小 crews. Estava magovoro da luz. Estava magovoro da detailing akefô. Estava magovoro da gircha. Que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada, de mandar pulos ao delegado De bater na porta do vizinho, desejar por dia, desejar o português na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada, de mandar pulos ao delegado De bater na porta do vizinho, desejar por dia, desejar o português na padaria A Mãe do Carroco 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 Que manda de roque Que o maraço do circo Mas não me recebeu por mais Diga você que era cajô Diga você que ama Diga você que ama Diga você que ama Digo que eu te amo aqui, eu te amo Eu vou te dar uma vontade de bater De bater a mão que não vinha De bater a mão que não vinha De ver a mão que não vinha De deixar o seu dinheiro na padaria Hoje eu acordo com a vontade de me amizou De não devagar De bater a mão que não vinha De deixar o seu dinheiro na padaria Se inscreva no canal.